Conselho Federal de Medicina e Conselhos Regionais de Medicina Defendendo princípios, aperfeiçoando práticas O que acontece dentro do SUS e dentro do Serviço Público Federal é que de longa data, a maioria dos médicos concursados federais hoje já estão todos se aposentando Em segundo, tem uma tabela congelada do SUS a longa data, da mesma forma, a mais de 20 anos Só tendo aumento na alta e média complexidade, nada Então está na hora do médico fazer novamente a carreira de Estado e ter uma remuneração digna para que o SUS seja o grande balizador do sistema de saúde e que os pacientes não sejam compulsoriamente levados ao plano de saúde e sim por vontade própria Um exemplo é Santa Casa de Belo Horizonte em que a organização do corpo clínico gerou durante negociações que levaram inclusive a paralisação a situações exitosas Nem toda paralisação você consegue tudo o que quer mas nós tivemos uma remuneração efetiva nos atendimentos do ponto de vista de imagem coisa rara, nos atendimentos clínicos e nos atendimentos cirúrgicos é indispensável a mobilização e a união do médico Conselho Federal de Medicina e Conselhos Regionais de Medicina Defendendo princípios Aperfeiçoando práticas Aperfeiçoando práticas Aperfeiçoando práticas Aperfeiçoando práticas Aperfeiçoando práticas Aperfeiçoando práticas Aperfeiçoando práticas